Boa tarde pessoal do canal Aguaí Agua Vlog Tudo bem com vocês? Pessoal, vou estar mostrando pra vocês a nova contratada do Disque Aguaí Água Mineral Que é a nova CGFAN 125 2018 2018, tá? Então essa é a nossa nova FAN Ela vem, né? Às vezes a gente procura vídeo na internet e não acha, né? Então ela vem com injeção eletrônica, tá? Olha lá, ela não tem mais carburador Mostrando pra vocês Ela vem com escapamento com antipoluente Isso já não é novidade, mas ela vem, né? Ela vem com os manete cromado, tá vendo? Ela vem com o painel digital Ela é a mais simples da Honda Mas ela vem com o painelzinho digital, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Vou ligar pra vocês verem Essa luz amarela que acendeu é da injeção, tá? A seta aqui, marcando Né? Neutro Ela é só gasolina, tá? Olha lá, somente gasolina Gasolina é boa, viu gente? Porque CGzinha é covardia, né? Você põe uma gasolina ruim nela Ela tem a nova tampa Né? Tá vendo? A Honda corrigiu isso Muito legal Né? Bacana pra caramba Os retrovisores de visibilidade boa Que geralmente a gente troca E eu vou trocar Paralamas na cor preta Olha que legal o grafismo dela Se olhando assim, ó Parece que ela é uma moto preta Né? Bacana Freio a tambor Que futuramente a gente vai estar colocando um disco nela Né? A faixa dela é aquela faixa Da asas da liberdade da Honda Que eu acho o maior barato Partida a pedal Pneu agora vem levourinho Não é mais mandrake Da Pirelli Né? Então tá aí, pessoal Só pra Pra gente ter a lembrança mesmo Da Da motinha No dia que ela chegou Hoje é dia É... 14 De maio De 2018 E essa é a nossa moto nova aí Que a gente vai estar colocando um suporte nela Pra entregar água Né? E... Ajeitando ela Deixando ela bonitinha E hoje é um dia depois do dia das mães Pra gente recordar Então é isso aí Essa é a nova FAN 125i 2018 2018 A gente tirou ela num consórcio nacional Honda Que eu aconselho Juro bem menor Né? Aqui as especificações dela Não sei se o vídeo vai estar dando pra ver certinho Né? Ali fala que ela é produzida nas... É... É... Na moto Honda da Amazônia Tal CNPJ Endereço e tal E sugerindo pra você conhecer a Amazônia Né? Motorzinho 125 Mesmo de sempre Batidão Né? E é isso aí Pessoal Tô muito contente E não podia deixar de registrar a nova CGzinha FAN 125 do Disque Aguaí Água Mineral Agradecer a Deus Agradecer você que é inscrito no canal Agradecer a Gisele e minha esposa que Que tá comigo na parada aí Sempre trabalhando comigo E... E agradecer também por Deus nos dar a moto e a Alice Em menos de um mês nasceu a Alice dia 20 de abril E veio a moto Dia 14 de maio Valeu? O canal Aguaí Água Vlog tem o apoio do Disque Aguaí Água Mineral Né? E... O telefone é 36525797 99211 9511 E o Facebook é Disque Aguaí Água Mineral Tá bom? Essa é a nossa nova contratada Pra ajudar a antiga contratada Essa daqui Essa daqui nos trouxe a FAN Aí, ó Quem é que pagou a FANZinha aí, ó A nossa 83zinha Valeu!